Diego, meu crédito foi negado, o que é que eu posso fazer? Vamos falar um pouco sobre isso. E se meu crédito for negado? Na verdade, o que acontece? Quando a gente recolhe todas as informações iniciais, documentações iniciais, como você já deve ter começado a fazer, e submete e manda para aprovação de crédito, a gente tem algumas respostas aí que podem estar chegando. Primeira, crédito aprovado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo vídeo, como é o passo a passo depois do crédito aprovado. Crédito condicionado, que isso significa, vamos supor, você pediu 500 mil e você teve 300, 400, enfim, condicionou, aprovou um pouco a menos. Por quê? Porque provavelmente você tem dívidas, na verdade você tem comprometimento de renda. Então, se por exemplo, para eu poder tomar aqueles 500 mil, eu precisava ter a minha renda livre, eu tenho um carro financiado, eu tenho um consignado, eu comprei uma lancha, e por consequência, meu comprometimento de renda, ele começa a ser limitado de alguma forma, e aquele valor de crédito, ele é condicionado. Ou, o crédito, ele é reprovado. De fato, ele é negado, ele não é concedido. O que a gente pode estar fazendo? Então, nessa aula, eu vou trazer aqui para vocês alguns cenários do que a gente pode fazer, tanto no crédito caixa, como no crédito do MCF Bank, para poder ficar mais fácil, vamos separar isso aqui na nossa cabeça, vamos separar, vamos falar por partes. Crédito caixa, o meu crédito foi condicionado, pessoal. O que acontece? Eu recebi um pouco menos. Como é que eu posso aumentar esse crédito? Eu tenho que trazer um novo proponente. Ou seja, eu fui lá, solicitei meus 500 mil, mas, na verdade, para fazer minha construção, só chegou de 300. O que é que eu posso fazer? Eu posso trazer um novo proponente, uma nova pessoa, para poder estar investindo ali comigo e estar aumentando aquele crédito. Então, por exemplo, eu sou casado com Luísa, entrei para pedir um crédito de 500 mil, a gente tem que construir para vender, a gente só teve 300, eu posso trazer Vinícius, ele nem tem laço com o sanguíneo meu, como ele é casado com a Lara, a minha Vinícius e Lara, e a gente vai conseguir adicionar esse proponente para poder aprovar mais crédito. Ambos aí com nomes limpos, beleza? Crédito reprovado. Crédito reprovado geralmente acontece porque, pessoal, a pessoa ou está com o nome sujo da caixa, como vocês sabem, tem que estar com o nome 100% limpo, ou apresenta uma restrição no cadinho, ou seja, ele já deu prejuízo ao banco, já fez algum tipo de acordo com o banco, quando você tinha lá seus 20 anos, você tomou um cartão de crédito junto à caixa, junto ao Bradesco, foi lá, se endividou, fez um acordo, ficou com o nome limpo na SPC e Serasa, mas ainda consta aquela dívida interna para o banco, é a restrição do famoso CADIN. E, por consequência, o banco não empresta dinheiro para você. O que é que você pode fazer aqui? Eu tive um crédito reprovado na caixa. Eu posso, por exemplo, primeiro ponto aqui, migrar para o MCF Bank, posso buscar essa aprovação na MCF Bank, considerando que é o crédito Home Equity ou construção em terreno próprio, que já estão ativos, que já estão operando lá. Ou eu posso, o que é que, trocar o proponente do financiamento. Então, por exemplo, eu não vou fazer no meu nome, mas eu posso trazer o nome de uma outra pessoa, de um outro investidor, para estar fazendo comigo essa incorporação e eu estar ganhando da mesma forma. Posso trazer minha irmã, posso trazer meu primo, posso trazer meu tio. Não tem problema algum. Beleza? Vamos falar agora do crédito aqui do MCF Bank. No MCF Bank, a mesma coisa, o crédito pode ser aí condicionado, seja na construção, seja na Home Equity. Pode ser condicionado. E aqui você pode escolher trazer um novo proponente ou trazer aqui uma nova garantia. Para você ter uma ideia na MCF Bank, a gente pode fazer uma composição aí de garantias dentro de uma única contratação. Então, por exemplo, eu fui lá, coloquei meu apartamento em garantia de que eu achava que valia um milhão. A avaliação mercadológica. Achei que valia, mas na verdade só valiou em 800. E eu consegui 480 mil, 60% disso. Mas na verdade eu queria um pouco mais. Eu queria 600. Eu posso trazer mais uma nova garantia, mais um novo proponente. Ou, por exemplo, meu crédito foi reprovado. Então, eu pedi aquele meu crédito, trouxe meu apartamento, trouxe meu terreno, mas eu estou, por exemplo, ali com o nome sujo. Não tem tanto problema, a gente precisa ter um score que esteja acima de 200. Mas vamos supor que você tenha um score abaixo de 200 e está com o nome sujo. Você pode, vê só que bacana, ó. Você pode utilizar um imóvel de terceiro. Então, eu posso, por exemplo, para você ter uma ideia, tá? Eu posso trazer um imóvel do meu pai, por exemplo, ele como garantidor, e trazer um outro proponente do financiamento, minha irmã, meu primo, um investidor, para poder levantar recursos e, de fato, realizar aquele meu investimento, aquele meu empreendimento. Então, como a gente sempre fala aqui dentro do Minha Casa Financiada, sempre tem um jeito, sempre existe uma forma de você tomar crédito, desde que, obviamente, você conheça sobre os produtos e também você consiga saber o melhor arranjo possível. Então, vamos lá. Produto Caixa. Meu crédito condicional não conseguiu o que eu queria. Coloco um novo proponente. Tive meu crédito reprovado junto à Caixa. Posso trocar o proponente do financiamento. Obviamente, posso limpar o meu nome, né? Ou posso migrar também para o MCF Bank. Tive meu crédito condicionado no MCF Bank. Eu posso trazer novos proponentes. Posso trazer novas garantias. Tive meu crédito reprovado. Às vezes, o crédito também pode ser o imóvel, tá? O imóvel pode ser ruim. O imóvel pode não interessar ao MCF Bank. A gente pode estar trocando também aquela garantia. Assim como a gente também pode utilizar um imóvel de terceiro. Às vezes, você pode trazer um apartamento, uma casa que não faça sentido. Você traz o imóvel do seu pai e você entra como proponente daquele crédito. E é possível, sim, estar realizando a contratação, mesmo que aquele seu pai, seu avô, seu tio tenha mais de 80 anos. Beleza, galera? Então, entendido. Se meu crédito foi aprovado, não desespera. Existem saídas. O nosso especialista do Minha Casa Financiada é a pessoa para poder te ajudar. E no nosso próximo vídeo, vamos falar agora após o crédito aprovado. Então, se meu crédito foi aprovado, o que é que eu vou fazer. Valeu!